E antes de começar esse vídeo eu tenho não só um recado, mas um pedido muito importante para fazer, que é o seguinte Eu estou nesse exato momento ao vivo, sim, lá no Multishow Música, apresentando Rock'n'Rin Então pra você que não foi no Rock'n'Rin, é uma oportunidade incrível pra você Então compara o Rock'n'Rin comigo, vai estar muito legal e com meio que pirada Mas mais do que isso eu preciso da ajuda de vocês pra ganhar uma paradinha que está rolando Eu preciso que vocês mandem a rodo, a hashtag vim pelo patife no chai Mano, mas manda arro, manda mil, manda 500 mil vezes, velho Eu preciso de muita ajuda de vocês, vai dar essa moral pros games Porque o Multishow abriu esse espaço bem legal pra eu estar lá fazendo essa cobertura Então eu preciso de muita sua ajuda, essa é a parada O link está no topo da descrição, eu não vou me alongar demais Mas clica aí, vai lá no chat, manda mano várias vezes Que eu vou ficar eternamente agradecido, tá bom? Tamo junto, muito obrigado, um beijo, é nóis e tchau E aí queridos, tudo bem com vocês? A quem está falando é o Pati, estejam muito bem-vindos a mais um vídeo O vídeo é ver um vídeo Porque, mano, estamos aqui vendo um vídeo meu Do dia 6 de março de 2017 Isso faz dois anos e meio Devia ser o comecinho do irmão 6, eu não sei Eu peguei um vídeo aqui mais ou menos num tempo bom Que a gente vai assistir juntos e vamos ver Eu não sei o que vai acontecer Eu já estou com vergonha, nem começou o vídeo Eu tenho bastante dificuldade de ver vídeos meus, tá? Mas vamos ver juntos, eu acho que vai ser divertido lembrar de como era este game maravilhoso Olha este menino Patife aqui em cima de mim Porra, pelo menos a qualidade da câmera melhorou, né? Não dá pra negar Menino Patife ali A bela testa A testa não mudou, mas pelo menos eu faço um corte hoje Que joga um pouquinho aqui em cima, né? Ainda dá uma disfarçada Mas ali eu queria anunciar aqui, né, Patife? Puta vida, mano Vambora Boa piada Essa piada foi boa mesmo E aí, mano? Rainbow Six com a Giovana me batendo, brother Olha na moral, velho Depois que inventaram aquela lei Maria da Penha As paradas saíram do controle Nossa, que imbecil que eu era Ah, eu tentei corrigir Para, menina Você jogou no meu mouse Que desrespeito Desrespeito Mentira, eu estava brincando Nunca encostem numa mulher Muito pelo contrário Se você souber de uma mulher sendo agredida Fale para ela ir na delegacia e denunciar Porque, mano Nossa, que vergonha, caralho Que imbecil Agressão já é coisa de otário Agressão contra a mulher é mais de otário ainda Seus trouxas Ah, nóis Vamos aí Começamos o vídeo com essa mensagem muito bonita De Rainbow Six Seed Tamo junto Vamos comer uns malucão aqui Eu acabei de jogar uma partida muito estranha E eu não sei como é que está sendo agora a minha vida Mas talvez eu já tenha sido postada Nossa, me desculpem Nossa, como fez vir essa vergonha Meu amigo Esse vídeo Tem Quase meio milhão de visualizações Minha nossa senhora Que Meu amigo Desculpa, gente Desconstrução é tudo na vida Dois anos e meio Eu acho Eu acho que ela foi de manhã E esse vai ser a noite Talvez seja isso nesse domingo muito louco Eu tenho que adiantar Nossa, eu postava dois vídeos de Rainbow Por um dia Mas vamos embora, né Então, meus queridos Espero que vocês estejam Confortáveis Buguei É o seguinte Primeiro round aqui vai ser loucura Brother Eu vou pegar essa Ash E eu vou correr Como se eu estivesse numa maratona Nossa, hein Vai ser até meio O gameplay do mudinho aqui Porque, mano O bagulho vai ser foco Olha, ó Vou focar Sabe na foca 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 na fio Nossa, eu tô ganhando dentro Eu foco em que as pessoas Virem emita numa foca E as pessoas criticam o Lucas Neto Sunrise Ball E foi um trocadilho Com tipo Foca no game Para nascer do sol Nossa Bebe uma tequila Só vê o sol nascer Nossa, para de fazer piada Esse pico O que mais é o nome desse pico mesmo? É aquele pico irado Aí vem isso aí, não é? Que eles brincam Que eles se mataram É, não Meu Deus, que vergonha Somos de litoral Podia dar o nome do lugar, né? Tipo, lugar de favela Podia ser rio Ah, mas acho que eles iam ter esses problemas Nossa, quando eu falo merda Socorro Como vocês negam aí Ah, vambora Não tem hora que começa a viajar Demas, né? É o seguinte, ó Vou jogar o rapel Por aca Não, por aca Mas dá por aqui Ah, tá É o seguinte, ó Mirei Pans Perdemos o primeiro Com duas balas Isso quer dizer que Ou o cara é muito cagado Ou ele sabe o que ele tá fazendo Puxei, tô dentro Isso é louco, ó Ó Não dou link Teve essa época Que eu não dava link Porque Atrapalhava Aí Beleza, vambora Muito barulhentinhos Muito barulhentinhos Muito barulhentinhos A gente abriu por aqui Beleza Eu tenho um dos escorredores aqui Alguém vai aparecer O boneco é travado Ele fica com a sua cabeça reta Eu não faço isso aqui, ó Vou me esconder Dronar Tem mais pra que eu evitava Fazer de propósito Porque atrapalhava a minha mira Beleza Capitão tá ali Tem uma câmera ali, ó Ali é onde a gente quer, mano Eu já vi um cara daqui, ó Então eu vou fazer o seguinte, ó Beleza Já matei três Já fiz mais do que a minha parte, né? Vamos deixar o meu time Fazer um pouco do trabalho também Ou não? Vamos continuar Vamos continuar Vamos embora Foda-se Ai Caraca Ah, não deu Eu me empolguei Eu tomei choque, velho Minha visão ficou toda dura Nossa, burro Burro demais Ah, fiz minha parte Três kills Acho que tá bom Fiz minha parte Pior que se eu tivesse pegar a frost Era quadra kill nesse round, hein, mano Olha, mano Os caras colocaram umas traps sensacional Ali mexe Não ia derrubar porque tem choque Burro Capitão Deita pro lado esquerdo, capitão Você tá deitado pro lado errado, querido Em cima, em cima, em cima Desculpa Eu ainda quero criticar o lindo Que arrombado, mano Eu não dava link, critiquei o lindo dos outros, irmão É Porra, eu matei três Meu time não matou ninguém É sério que eu matei três O resto do time não fez nada Que cuzão Cala a boca Ver se você é carregado, meu irmão Para aí O que ele tá fazendo? Para aí, mano O que que tá acontecendo aí, meu? Ah, nível 10 Coitado O que que tá começando? Olha como ele mira o drone O que que tem? Mirou certo o drone Querido Tem um nesse corredor aí Que você tá olhando agora Ali, ó Lá no fundo, ó Para de mexer Isso, boa Vai lá, foca nele Vai lá, como, mano? O cara não sabe nem o mapa Nossa, como eu sou Nossa, que babaca Na esquerda Desculpa, gente Cola na parede Cola na parede Vai, vai, vai Boa, garoto Calma Acalma, deu bom Acalma, deu bom Dentro do objetivo na sua direita Ele sabe jogar Cuidado Deixa eu me fazer, né? É terceiro Puta, tira essa mira, querido Ai, meu Deus Levanta essa mira, rapaz Foi bem, querido Só levanta mais a mira Mas foi bem Foi boa Olha aí, eu dando umas calma positiva O cara nível 10 Tá começando agora, né? Porra, Patife Patife, Patife Eu não tenho o baixo também, né? Eu sei que no CS Eu miro baixo Mas no Rainbow Eu não tenho a impressão De ter a mira tão baixa Velho Os caras tem a mira bem baixa No Rainbow, né? Vambora Calmou Tudo bem Nossa, quanto foi o operador Tá tudo certo A gente vai melhorar agora Tá meio... Nessa hora eu já tava caçando a desculpa pra perder, entendeu? Já sabia que ia perder, então Vamos pegar aqui o nosso conjunto de blindagem Beleza, ó Entre os muitos spots chatos que eles tem pra entrar Esse é um deles Mas aqui eu consigo deixar a câmera E marotar por essa porta aqui, entendeu? Por isso que eu já vou deixar tudo aberto Que isso? 5 mil, mano Você é louco? Se predite Bora, calma Outro lugar que eu preciso de visão é esse corredor Perdeu esse drone, ok Ele tá mirando bem pra cacete, hein, patipão Puta vida, o drone parado O inimigo tem localização do defeito Não precisa de alguém que vai cair nisso Putz, aqui precisa estar fechado, ok Vambora, fetch rápido, fetch rápido Vem, 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 vem Beleza, deu tudo certo por enquanto Abriu, foi Rapel, já teve rapel aqui do meu lado Previ bem, previ bem Nossa, eu joga assim até hoje, né? Eu joga assim até hoje Oficialmente Ali é meu único problema Não é possível, velho Já não deu, né? Se o Lucas Vicks morrer Eu sei que eu posso me preocupar Estão circulando, velho Você já tá andando a volta pelo telhado Porque não é um lugar Tem rapel por aí, pati Caralho Que tenso, né, mano? Tá, rapel tá aqui atrás da minha câmera, beleza Ah, o rapel chegou Ó Tá, tem um bem pertinho de mim aqui Entrou Nossa, sorte pra aí o cara carregando, hein, velho Essa câmera, irmão Tem mais rapel perto dessa câmera Tem mais rapel perto dessa câmera Vambora, vambora Não posso deixar meu time na mão, velho Não, não, não Você me ajuda, amigo Mas tudo bem, velho Ninguém? Isso aqui é um problema já Nossa, que sorte, Lec A câmera extra Posicionei bem Bom round, mano Foi um bom round Nossa, dei sorte, hein, mano Peguei um carregando e um de costas, velho Puta vida Eu não queria mesmo que esse vídeo saísse Booguei, viu, cabelo Boa, galera, deu certo Jogamos devagarzinho Jogamos safe Conseguimos levar o nosso time para a vitória O mesmo terá de ser feito neste próximo round Pois é muito perigoso que eu saia dando a minha cara Ruxando que nem eu fiz Eu matei três Eu fiz minha parte Fiz, mas meu time não conseguiu segurar o resto Então, consequentemente... Que cuzão, mano Eu fico jogando tudo pros caras, velho Nossa, que... Sério, partiu do passado Você e você É um trouxa Tá torna pra mim? Tô Você mesmo Demolição ou atordante? Demolição porque ele é lento pra... Brilhar muito no atordoante O que a gente vai fazer agora é o seguinte Agachar na beirada da janela Mirar Levar um, dois Agachar de novo Ok, você vai ter explorado no espelho Levar um, dois E aí, seja o que Deus quiser Sempre que eu faço as estratégias da Blackbeard Da Blackbeard, dá errado Eu não sei o que vai acontecer Normalmente dá errado Nossa, eu tô com um machucado No cotovelo, mano E é muito ruim Porque eu apoio o cotovelo pra jogar, tá ligado? E aí, quando você tá o tempo inteiro com dor, velho Nossa senhora, é muito chato, mano Beleza Eu não queria ter caído com esse drone aqui Eu preciso de umas espinhas, velho Nossa Tá aqui na minha direita Eu já ouvi coisa fortificando Ok Não, me pega Calma Beleza, marcamos aqui Marquei o refém Ok Cozinha é maneiro Certo O ideal é ter um drone ali localizado bem Pra eu não olhar pro lado errado E não tomar aquela famous marotada E aí é embaçado O drone do outro tá parado aí Ok A gente vai desconsiderar Temos um drone atrás refém Os caras tão emocionadíssimos sendo marcados Pare de marcar Querido amigo É tudo que a gente precisa Vamos tomar cuidado por aqui Pra não tomar marotada Dos caras que sabem jogar ali do outro time Certo? Tinha uma moralzinha Nem ferrando Eu tomei essa marotada Nem ferrando Eu não sabia dessa marotada Eu acabei de falar Tomar cuidado com o escudo Tomei Na hora que eu apertei pra mirar Ele atirou Nem fodendo Nem fodendo Olha, a minha vontade Nesse exato momento É de pular de uma ponte Mano Que imbecil Deixa eu me acalmar Não tem mais suquinho pra eu tomar Olha que filha da puta Olha que maluco Filha da puta Tá embaixo Tá aí Lucas Tá embaixo Tá embaixo Tem que segurar De slow motion Balão Tá Ele pegou o único cara Que sabe jogar do outro time GG Tem chance ainda Tem chance O The Fox tá começando O The Fox Eles tão lá embaixo Querido Você vai ter que chegar na janela E colocar o seu fio Ai que perigo Eu vou levar Algum deles vai falar Que eu falo muito Porque você fala muito Chato pra cacete Malandro O cara começou ontem Eu não sabia desse bagulho Que ele acabou de jogar esse drone Ok É um andar mais embaixo Ah tá Ele quer jogar do teto Beleza 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 É boa 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 Faça seu jogo Querido Ah mas é refém Ah mas é refém né É É Não preocupar São os fios do refém Ô Fox Você só lembra Que é refém né Querido Esse fio aí Não vai dar bom Mano Morreu por muito pouco agora Mano Mano que desespero velho Meu Deus do céu A mira velho Meu Deus Ai na direita Nossa Ele não joga de headset não Ele tá no mudo Ele tá jogando na TV da sala Nossa Para pra gente Você imbecil Para velho Que aflição mano Que chato velho Caralho velho Caralho velho Meu Deus mano Eu tô envergonhado Concentração Né A Valk funcionou A gente vai repetir a fórmula Eu preciso jogar safe Eu preciso matar Todos Eu acho que é isso Que tem que contar Eu posso matar dois Meu time aí consegue Não Três Três é o ideal Para a gente ganhar Tá Na próxima partida A gente vai com Dez vezes mais cuidado Se a gente pegar ataque No desempate Que dia hein queridos Que dia Caralho Olha a cabeça já aqui Tô jogando aqui Pensando no desempate Desumilde Eu acredito Manda um no chat ou não Dois a um Para os caras Dá para virar Dá para virar tão easy Tão easy Mas não Mas tudo bem A fredinha foi só no começo Para dar um heal Ai parei Fiquei na play Meio trouxa Proteja o refém Forcifique a sala Então vamos lá Forcifique a sala Beleza Esse cara vai fortificar Essa parede Eu vou fortificar essa Nada muito ruim Até aí Fortificou Ok Ok Boa time Boa time Tá tudo fortificadinho Beleza 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 Mano Tudo bem Pede para sua mãe Só dar um toque na Jeep Que eu estou gravando aqui Aí você Aí a gente passa aqui no quarto Pega e te entrega Tá bom É nóis Falou O drone estava falando com o meu sobrinho Entendam prioridades Aí né pessoal É mas ela é meu sobrinho Achei que eu tenho entendido mesmo Tá certo E agora a gente vai tomar muito cuidadinho aqui Vamos deixar meu time jogar essa Vamos ver o que eles vão fazer necessariamente Então vou colocar uma câmera aqui Quase Quase Calma Calma Nossa Tá todo mundo aqui Boa Lucas Nossa Deu muita bala Deu muita bala Meu Deus Ele deu muita bala Deu mesmo Eu vou final Perfeito aí Foi Ó Nossa C4 é terrível Joguei para o lado Que dá Que Nossa O que esse patinho do passado Queria? Eu não entendo Ah mas eu estou bravo Ele sabe que ele está errado Você sabe Eu nunca fiquei tão chateado Na minha vida Eu estou muito chateado Eu estou extremamente chateado Com razão Eu fui no que morreu Com razão Mas me criticou o time Do começo ao fim da partida A cara de frustração da pessoa É essa aqui É aquela ali Essa é a cara de frustração A cara da tristeza Mas aqui a gente não posta Só dias vitoriosos Não, não Aqui a gente posta derrotas Isso aqui é uma derrota Não era uma derrota A gente Caiu Entrou ali Olha ali Olha ali Mano Tá na parede Dividida com o Fox Na sua direita Fox Na sua direita Não, não, não Não, não Do outro lado Ele tá desse lado Ele tá no banheiro Eu vou marcar ele Marquei Tá tirando na câmera Ele vai tentar de novo Destruiu a câmera Tava no banheiro Jesus Não é possível isso Mano Que pânico Que pânico Deu certo Confiei no time Boa time Muito bom Isso aí Caralho Esse vídeo Parece que Esse é o round O Lucas Vicks Até me passou Boa garoto Boa É assim Muito bom Agora você é o miltão Caralho Quer defender? Cristo É defender Não, defender é bom Defender é bom Não quero atacar Não, beleza Defender é maneiro Caveira Caveira Foi um azerte Eu lembro Eu lembro Das jogadas Eu lembro Então vamos lá Eu não lembrava do resto Da partida de arrombado Não lembrava Mas deixa Acalmado Tô calmo Tô calmo Vambora É muito bom Muito emocionadinho Nossa senhora Vamos lá Agora vai dar certo Porque eu vou jogar no chill Certo Eu vou jogar silêncio Aqui ó Barulhinho Beleza Vambora Eu confio Vai ajudar meu time Vou interrogar alguém Minha meta Nessa aqui É interrogar alguém Olha aí A emoção é tanta Que eu não acerto Meu drone Beleza Tudo suave Até o momento Estamos de colete Tomar cuidado Com o teto Pode vir Cara dali Também Que é perigoso Vambora Vamos ficar longe Vamos ficar longe Calma 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 Patice Ó Ó Eles vieram lá do contrário Do meu Subiram no terraço Estão lá do outro lado Eles não estão nem perto de mim Tá entrando um ali E eu só com as câmeras do mapa Né velho Eu pingava Pra ter noção De onde os caras estavam Porque eu não Não tinha total Crençamento do mapa Também né Que perigo velho Ficar aí Não Não deu certo Calma 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 A frosta entregou ali A minha posição Não Mano Calma O Lucas Morreu Tem um cara do meu lado Aqui Nossa Eu quebrei o escudo Caralho Beleza Interroguei todos Interroguei todos não né Revelei todos Acabou já Caraca É pute bis É isso aí mesmo Obrigado meu amor Beleza O primeiro deu certo Fiz a minha parte Que eu falei Que era interrogar um Durou muito menos tempo Do que eu gostaria Ainda resta Um agente aliado Vivo Um x4 Você saiu Sente Pegou refém Eu sabia Que eu ia ter uma desesperada Nossa Nossa Senhora Foi da hora Foi da hora Falei que ia dar certo Era só manter a calma Foi da hora Foi da hora Foi da hora Mano Foi da hora Porque eu peguei Esse maluco de baixo No que eu peguei ele Todo mundo vai Mano Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Puta Foi da hora Esse vídeo Gostei Foi legal relembrar Peguei ele Interroguei Aí não deu certo Aí eu mantive a calma Interroguei todos Olha meu time morrendo Mano 5k É muito bonito Fazer né Ele já tava aqui do lado Eu foquei nesse maluco Mas atrás de mim Acabou já Caraca E eu dando mole Obrigado meu amor A gente chegou Mano A cabeça me deu Tipo mano Primeiro deu certo Fiz a minha parte Durou muito menos tempo Do que eu gostaria Olha que vacilo Nossa Muito bom Gostou Deixe seu like Não querem que eu faça mais Nossa Aí foi da hora demais Mano A hora que eu comecei a tirar Na smoke Eu leitei alguém Na smoke É isso Deitei um Deitei esse E puxei a pistola Acabou a munição E eu fui devagarzinho Nossa Foi muito da hora Foi muito da hora Foi uma jogada muito boa Você gostou do vídeo Se vocês querem que eu faça Reaction a mais Do vídeo antigo Deixe seu like Achei que foi uma boa ideia No meio do momento Da minha última gameplay Caralho Que bons tempos Que bons tempos Enfim Deixe seu like Se você gostou Se inscreve no canal Para muito mais conteúdo Muito obrigado a vocês Que me acompanham Tantos anos Mesmo com tanta piada ruim Tamo junto Meus queridos Um beijo Vocês são incríveis Até a próxima E tchau Foi bom Gostei E tchau